Olá meu amigo, minha amiga, duvido imigrante de um brasileiro, seja muito bem-vindo, aqui quem vos fala é o seu amigo Romulo Castro e hoje estou aqui para lhe informar a respeito da demora no processo da troca da carta brasileira para portuguesa aqui em Portugal mas antes de iniciarmos gostaria de solicitar a você que se inscreva no canal clicando aí logo ao lado você se inscreve e fica por dentro de todas as informações, são informações verídicas, são experiências vividas por mim que eu estou passando para você para que quando você chegar aqui em Portugal você não tenha que passar por tantos caminhos pedregosos que você tenha um encurtamento aí de estrada de forma instantânea, de forma legal que você faça as coisas tudo dentro dos conformes, dentro da lei e que você sempre esteja informado por gente que está vivendo na pele o que acontece realmente aqui em Portugal gostaria de solicitar a você também que compartilhasse com seus amigos clicasse no sininho aí para receber as informações certinhas do nosso canal Vida Imigrante de um Brasileiro então vamos lá, o que é que está acontecendo? o processo das trocas das cartas, das carteiras de motoristas brasileiros está sendo muito demorado principalmente aqui na região de Lisboa, a região central de Portugal eu vou falar especificamente aqui para os motoristas da classe profissional são os motoristas de caminhões, de ônibus, pessoal que tem a categoria máxima aí no Brasil que é a categoria E no Brasil a categoria E vale para todos os veículos quem tem a categoria E pode dirigir carro de passeio, caminhonete, ônibus, caminhões e carretas então é o seguinte, tem demorado demais a troca das cartas brasileiras para a portuguesa está levando em torno de um ano, oito meses a um ano para ser realizada essa troca aqui em Lisboa estou falando particularmente do IMT da Avenida Elias Garcia só que o que acontece não é culpa deles eu no início, eu os critiquei, a gente tem mania de criticar antes de saber o que está acontecendo e na verdade o que acontece é toda essa demora é claro que uma parte é pela falta de funcionários que o IMT está em falta de funcionários todos os setores públicos aqui em Portugal tem falta de mão de obra mas 80% da culpa de toda essa demora é do Brasil precisamente do nosso Denatran e do Detran do seu estado vou te explicar o porquê eu estou aqui, o meu processo foi demorado não vou citar datas nem números de documentos, é claro mas vou dar as dicas para você que vai passar pelo processo se puder sair do eixo de Lisboa ir para Porto, Braga, para o norte do país para você fazer esse processo segundo me disseram, é mais rápido eu não passei por isso, então eu não posso garantir mas me disseram que é bem mais rápido o que que acontece? entrei com o processo e fiquei naquela esperança de que ia andar rápido que o processo ia seguir rápido e eu ia poder logo ir para o trecho voltar para a estrada eu sou carreteiro, categoria E então, e não foi nada do que eu pensava todo mês eu ia lá na caixinha do correio confirmar se a minha carteirinha estava lá e nada, e nada, e nada, e nada comecei a ir ao IMT a voltar ao IMT como vocês podem ver em alguns vídeos que eu postei aí acho que foram dois no final eu já nem estava mais postando porque de tanta raiva que eu estava passando então eu preferi nem postar devo ter ido ao IMT umas 20 vezes por aí o pessoal lá já estava enjoado de ver minha cara quem me ajudou muito lá foi a senhora Sandra parece que ela é chefe lá do pessoal da parte de baixo do atendimento geral e também a senhora Carla Pedroso que é a chefe geral do IMT essas duas senhoras me ajudaram muito tenho muito que agradecer a elas pelas informações que elas me passaram pelos contatos que elas me passaram me provaram que estavam fazendo o trabalho corretamente eu corri atrás e graças a Deus consegui resolver a situação mas foi com muita dificuldade pessoal vocês não fazem ideia eu estou com alguns cabelos brancos aqui na cabeça foi tudo por causa dessa minha carteira então o que aconteceu ela me mandou aqui já no quarto mês eu entrei em contato com a senhora Sandra e falando porque que minha carteira estava demorando que eu estava com o serviço já providenciado dependendo somente da minha carteira de motorista portuguesa né então ela me disse o seguinte nós fizemos o pedido ao Brasil da autenticidade das suas categorias e estamos aguardando a resposta deles beleza isso com quatro meses já e eu já desesperado no quinto mês voltei de novo a ela mandei outro e-mail pra ela e ela me respondeu enviaram um e-mail pra gente validando a sua a sua categoria D e E poxa D e E eu tenho todas as categorias teria que ter sido validar todas as categorias B, C, D e E né porque aqui é assim pra você trabalhar com carreta com transporte pesado principalmente a carreta a categoria E não quer dizer que você pode dirigir por completo ela tem que vir após a categoria principal que no meu caso seria a categoria C que é de caminhão o veículo trator o que puxa a carreta e a categoria E que é do 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 semi-reboque né então aqui por exemplo você vai trabalhar com uma van aqui a gente fala carrinha e essa essa van ela ela vai ser acoplada a um a um trailer vai puxar um trailer né no Brasil o pessoal usa muito o trailer pra colocar bagagem do pessoal que vai na van e tudo mais o motorista dessa van precisa de ter a categoria categoria D e E entendeu porque é transporte de passageiro então como eu eles classificaram validaram a minha categoria somente a D e a E eu só poderia dirigir o ônibus ônibus grande rodoviário e com um reboquezinho atrás o meu objetivo não é esse meu objetivo é transporte internacional carreta eu precisava da C e da E então não validaram a minha categoria C fiquei desesperado mas o que que tá acontecendo senhora Sandra eu tenho todas as categorias e eles validaram somente essa categoria então ela me diz validaram somente essas categorias e não mais do que isso estou aqui com a documentação na mão né aqui é o pedido que ela fez né solicitando a validação das minhas categorias né e em seguida é ela me mandou ela me mandou aqui um outro documento é o documento que o Denatran precisamente um órgão chamado SEGI que é um departamento do Denatran responsável pela validação das categorias é é para quem está fora do do Brasil então o SEGI que é um órgão do Denatran respondeu a ela o seguinte conforme está aqui assim a senhora Fernanda Bellucci do SEGI Denatran do Brasil ela respondeu o seguinte conforme consulta realizada em nossa base de dados verifica-se que com os dados que nos foram fornecidos da carteira nacional de habilitação que por sua vez pertence ao senhor Romulo Cássio Dias está válida data de início da categoria D 4 do 5 2001 data de início categoria E 10 do 8 2005 pois está errado cadê a categoria C a B não vieram então fiquei desesperado pedi a ela ela me passou esses e-mails que foram os contatos ela me passou isso para provar que ela estava fazendo o trabalho dela me passou esses e-mails e falou corre atrás para ver o que está acontecendo então eu corri atrás me atendeu lá uma senhora chamada Erika e ela me disse simplesmente que tinha no sistema somente a minha categoria D e E por isso ela só poderia validar as categorias D e E mas como assim D e E se a primeira a primeira categoria que eu tirei em 1991 com muita dificuldade na época eu ia servir o exército então eu já queria chegar no exército com a minha carteira tirei a carteira no último instante foi a C e hoje você vem me dizer que a categoria não está no sistema mas como assim ela me explicou que em 2001 houve a informatização geral do sistema do DENATRAN do DETRAN todos os órgãos de trânsito do Brasil e muitas pessoas foram sorteadas com essa surpresa muitas categorias muitas pessoas não tiveram algumas categorias incluídas no sistema se não houve a inclusão dessas categorias no sistema foi falha humana porque o computador o sistema precisa dos dedos humanos para poder digitalizar e digitar o sistema os documentos então foi uma falha do DENATRAN me deixou na mão passei por situação desagradável aqui quando eu voltar ao Brasil vou correr atrás do meu com certeza e o DETRAN também falhou feio com isso perguntei para ela o que a senhora pode fazer para mim ela simplesmente me disse que se eu conseguisse provar a ela que a minha eu tinha a categoria C através da carteira antiga uma carteira rosa que era emitida na época nem foto tinha para você que é novo você não sabe mas para você que tem a minha idade sabe o que eu estou falando aquela carteira rosa joguei aquilo fora faz anos não se usa mais aquilo então somente assim ela poderia validar a minha categoria C eu fiquei sem saber o que fazer depois de 45 anos vou ter que tirar a carteira novamente depois de 20 e tantos anos de profissão no Brasil no transporte pesado agora vou ter que tirar a carteira novamente me ajuda aí então entrei em contato novamente com a senhora Carla Pedroso que é a chefe do departamento do IMT ela é chefe geral lá na Elias Garcia e ela com muita sabedoria ela me deu a opção de provar para ela que quando eu fiz a troca da minha categoria D para E qual o tipo de veículo que eu havia utilizado eu teria que provar isso para ela de alguma forma então eu disse para ela o DETRAN está me deixando na mão o DETRAN está me deixando na mão a única instituição que pode provar isso seria a autoescola eu fiz o exame na época então corri atrás da autoescola nem sabia se existia a autoescola ainda graças a Deus a autoescola existe ainda e com muita calma explicação tinha amizade com o dono da autoescola então ele mandou um documento uma carta para essa senhora Sandra senhora Carla no IMT aqui de Portugal com toda a ficha técnica do veículo bem caprichado dimensões do veículo a carreta a placa da carreta a placa do cavalo números de eixos peso total mandou tudo detalhou tudo isso aí a ficha técnica do veículo e a senhora Carla me respondeu em seguida dizendo que tinha sido aceito o documento e que ela ia validar todas as categorias tive todas as categorias validadas por causa dessa minha corrida contra o tempo então ela validou a categoria B, C, D e E tá certo? então era essa informação que eu queria passar para você se você está passando pela mesma situação procure se informar no DENATRAN no CG o DETRAN também do seu estado se você está trazendo o prontuário do Brasil observe-se tem todas as datas referentes às suas categorias e se instalar todas as categorias não pode vir somente o resumo com a última categoria não tem que vir todas tá bom? então se você sabe de alguém que está passando por essa situação compartilhe esse vídeo divulga ao máximo para ajudar as pessoas estou passando aqui simplesmente a experiência que eu tive não muito agradável com a troca da minha carta brasileira para portuguesa mas graças a Deus já está resolvido e peço a você novamente que se inscreva no canal esse canal foi feito para ajudar para ajudar aos brasileiros que estão vindo para Portugal tá bom? não tem mais nenhum outro interesse o único interesse é ajudar você para que você não tenha que passar por caminhos tão difíceis porque a vida do imigrante não é brincadeira se você está pensando em se tornar um imigrante se prepare para emoções fortes tá bom? grande abraço a todos e até o próximo vídeo valeu!